O sistema está parametrizado, e cada cartão gratuidade ou idoso, por enquanto idoso, ou eficiência física, quando ele encostar o cartão no validador, automaticamente vai bater a foto da pessoa, tá? Encostou, bate a foto. Aí, o carro vai chegar na garagem, vai fechar o serviço e vai transmitir a foto do micro da garagem, e depois essa foto sobe para nós, SPTRANS, para fazer o devido trabalho de comparação com o cadastro de ser realmente o usuário. O micro chegou na garagem e comunicou no micro, aí a foto foi transmitida no micro, a gente, com essa foto, a gente faz a comparação, né, do nosso cadastro. E aí, se for uma fraude, o que acontece? Aí, o cartão é colocado na lista vermelha.